Vez, valendo! W7M vs. Team One, mapa Oregon! E a fase de banimentos de operadores, começando com a Team One, fazendo ali o seu banimento, depois teremos dois bans da W7M. É com você, Ash Praiana, Victoria! Vamos que vamos então para os banimentos de operadores neste mapa Oregon, nosso querido analista Icky Zico. E teremos Oregon, mapa já jogado, inclusive ontem, pela equipe da Team One, né? Eles venceram o Santos nesse mapa ontem por 8x6. O primeiro banimento vem no Thatcher, um total de zero pessoas surpresas no chat. Nossa, que novidade! Nossa, gente, o Thatcher foi banido, que loucura, né? Quase nunca é banido, coitado, o Thatcher. Free Thatcher, soltem o Thatcher, eu estou lançando essa campanha aqui, me ajudem para soltarem o Thatcher. A gente quer ver o Thatcher no competitivo. Na sequência, a gente tem o Maverick, os caras baniram o Maveco. Essa piada ainda... Já está velha. Já está velha, né? Já era, já passou. Mas o Maverick sendo banido aqui no mapa Oregon. A grande verdade é que é uma piada, já deu, né? Já deu, né? Não é nem já era, já deu essa piada. Ah, já era também, né? Foi hoje. Tá certo, então. Aí o Nesk precisa soltar outras, né? Vamos lá. Nesk, por favor, solte mais piadas. É isso aí. Agora o Bambi é exatamente no CAID, é um sapões eletrificados no more, né? Então a gente está até utilizando um pouco do inglês fluente que eu tenho, só que não. Realmente, né? Fala português e várias porcarias, né? Pra não falar algo pior na transmissão. Se não rola aquele pi, né? Porque aqui, ó, pra não dar trabalho pra produção, né? Então, brincadeira. Essa parte, o CAID sendo banido. E a Valkyrie, né? A Valkyrie a gente já comentou bastante que realmente junto com o Thatcher estão se tornando os novos metas de banimento, né? O Thatcher não é um novo, não, né? O Thatcher já é meta de banimento desde que, né? Desde que lançaram o banimento. Lançaram o banimento, né? Exatamente. Desde que lançaram o banimento, o Thatcher é meta de banimento, mas a Valkyrie vem sendo realmente como uma operadora de informação importantíssima a ser banida em praticamente todos os mapas neste competitivo de Rainbow Six Siege. Vamos então com o mapa Oregon W7M no ataque, que é pão, e a equipe da Team One na defesa. É isso aí. E principalmente, mais uma vez, a mira tá liberada. Uma mira liberada pra jogar, então teremos aí a disponibilidade da mira, mas nem todo o time tá utilizando muito mais, né? A mira era praticamente ali, ó, depois do lançamento dela, acho que foi praticamente 100%, né? Naquela época não existia ainda o banimento de operadores, mas quando começou o banimento de operadores, eu acho que alguma... Principalmente o Thatcher e a mira eram praticamente 100%, né? Porque a mira, querendo ou não, ela dá uma grande vantagem aí, principalmente em mapas mais estrangulados, mapas menores, onde você tem que passar por corredores, que é o caso também do Oregon. Ela era muito usada aqui no Oregon, né? Sim, tanto é que existe até essa linha da mira, né? Exatamente, né? Antes do rework no mapa Oregon, a mira era muito utilizada, né? Tem exatamente essa linha da mira, então... Mas eu acho que a mira foi tão banida que os jogadores simplesmente se acostumaram a jogar sem ela, né? Hoje em dia, acho que o meta gira em torno de você não utilizar a mira e trazer um get mais interessante. Por exemplo, eu acho que a utilização do Maruni, por exemplo, em alguns bombsites, ele é de suma importância. A Meluzi também, né? Se tornou bem meta aí depois que foi lançado e, obviamente, que aí os operadores que compõem ali a defesa não deixam aí, não largam o Smoke, por exemplo, né? Obviamente que porque é um operador bem interessante pra negar também algumas áreas. Vamos ver quem que leva a melhor, começando então o primeiro round, a gente vai ali na câmera exatamente ali, acho que era o KDS, né? O KDS está tentando um pixel de bala, agora o KDS chega pra fazer a abertura aqui na principal e vamos ver como é que vai ser essa caçada da W7M, enquanto ali a T1 também vai tentando counterar, né? Você vê a W7M trazendo primeiramente ali o KDS, marcação ali na parte da escadaria, vamos ver como é que vai ser essa invasão, né? E aí o KDS que chega com também uma shotgun. É interessante, né? O KDS acabou tá vindo com o sled, né? Vai ser... O Faust que começou um pouquinho com isso, né? É, ele tá vindo ali com o sledzão, talvez ele tenha até trocado um pouquinho de função com o Pânico, né? Você vê que o Pânico que tá mais ali com o Hard Breacher um pouco mais recuado, né, Kepão? Mas exatamente pra disputar ali espaço com os jogadores da escada, né? Que ficam ali geralmente de shotgun, então aí enfrentar da melhor maneira e é possível também fazer o trabalho vertical, né? Já que aí a opção pelo sled também é dessa forma ali pra você conseguir ali pelo menos tirar a parte do chão, então auxilia bastante ali no sled. Vamos ver como é que vai ser. Vem chegando aí o KDS1, vai invertendo a defesa. Primeiramente ali na parte do bunker, né? Vamos ver como é que vai ser esse trabalho também, ó. Abertura do gol ao sacão aqui pela sala de segurança. E ainda o KDS1 mantendo um pouco mais ali avançado o palco. Começa a se movimentar. A equipe da WCTM Game tem 1 minuto e 30 pra terminar esse round. Até agora a equipe da T1 ainda vai se aglomerando lá por baixo, mas eliminação mesmo não aconteceu. É, você vê que tá rolando todo um cuidado com dronagem, né? Pro, o Hertz tá dronando, né? Ele que tá ali com a sua Ashe, ele tá dronando antes de fazer essa entrada. Então você vê que eles tão bem cautelosos também, a equipe da WCTM. Sim, eu acho que uma das características, né? A gente pode até falar um pouquinho do Santos também, como da T1, né? É que realmente os jogadores estão um pouquinho ansiosos ainda, né? Tavam num pouco de ansiedade e isso vem fazendo um pouquinho de mal ali pras equipes. O que dificulta bastante ali a finalização de partida, né? Acabam repetindo alguns rounds e agora vem aí a invasão da equipe da WCTM Game. Já chegando ali com o Smoke, já corta ali a visão. Se movimenta KDS e companhia ali pra parte do Pilar. Enquanto o Pânico ali tá pensando a melhor maneira de descer. Tem o Pedrinho também disputando aqui a escada traseira com o KDS. Vem chegando é o KDS. Já chega aí também as granadas. 33 segundos do restante no relógio. Tem aí o Gui, vai investindo também. Vai deixando a segunda flash, enquanto o Hedges também crava a mira. Acaba ficando cego ali o jogador da equipe da T1. Fica aí em questão agora como é que vai trabalhar. O tempo vai passando e a invasão vai vir tudo de uma vez. WCTM Game pra tentar fazer a invasão com 20 segundos. KDS se esconde. Enquanto vem aí o Drone pra fazer a passagem, o Pedrinho já carimba a testa do KDS. O Alemão consegue buscar a chumbada pra cima do KDS. A eliminação acontece também pra cima do Pedrinho. O Gui faz a troca 3x3. Intenso ali o Alemão derrubando o Pânico. 3x2 tem a vantagem. O Hedges finaliza. E agora o Plunge não acontece. Triple kill do Alemão dentro do Bombi. E o primeiro round vai pra equipe da T1. Os Golden Boys abrem o placar aqui nessa partida, né? Que é pra um trabalho bem... Você tava comentando ali, né? Que você sentia um pouco de ansiedade na T1. E realmente eu acho que a gente viu muito isso no mapa Oregon de ontem contra o Santos. Só que dessa vez você vê como eles estavam muito mais disciplinados, né? Ninguém deu a cara de maneira desnecessária. Conseguiram segurar ali a parte do azul. Seguraram a parte da sala da caldeira. Os jogadores que estavam dentro do Bombi site também sem dar a cara de maneira desnecessária. E isso fez com que a própria W7M tivesse um pouquinho mais de cadência no jogo, né? Porque eles estavam muito preocupados com a dronagem. A gente viu até estranho o Hertz dronando, né? Que ele tava ali com a Ash. E não teve aquele trabalho rápido do Hertz que muitas vezes a gente via dele avançando e abrindo espaço pelos mapas. Eles estavam todos meio recuados, dronando pra ter certeza de que os jogadores da T1 estariam dentro do Bombi site. Ou não fossem tomar uma eliminação nas costas. Que é bom. Eu senti muito isso da equipe da W7M. E a T1 conseguiu aproveitar isso muito bem. Ficou todo mundo esperando dentro do Bombi site. Na hora que vem a caída, os jogadores têm que cair ali, faltando pouco tempo. Acho que a equipe da W7M gastou muito esse tempo e demorou pra fazer esse avanço. A equipe da T1M só esperou, principalmente ali o alemão, com três eliminações dentro do Bombi site. O trabalho ali de contenção de bomba muito forte da equipe da T1M. Que é bom. Acho que isso precisa ser acertado realmente na equipe da T1M. E eu acho que eles conseguiram trazer isso muito bem, né? Que são jogadores muito agressivos muitas vezes. Só que você precisa taticamente equilibrar isso muito bem. E eu gostei de ver que nesse round eles equilibraram. Em compensação, a equipe da W7M faltou ali um trabalho mais agressivo, né? O sim que falta por hertz. Mais complexo, na verdade, né? Né? Tentando abrir espaço. Eles não conseguindo, na verdade, abrir espaço em nenhum local do mapa. É, eu falo em complexidade porque teve apenas as frentes ali da parte do bunker e também da escada traseira. A gente estava comentando isso no dia de ontem, né? Eu e o Vicky ali conversando ali em cima aqui. As equipes, elas estão utilizando tão pouco ali o freezer e também a parte da lavanderia que a defesa fica voltada apenas para um ponto. E isso facilita muito a marcação, Vicky. Porque ele está vindo sempre no mesmo sentido. Então você não tem aquele incômodo atrás, um flanco atrasado, por exemplo, para você surpreender e fazer com que os defensores fiquem preocupados com outra ação. Então esse fato, esse trabalho da equipe da W7M Game, é lógico que muito pelo tempo, eu acho que aí foi meio que o fracasso ficou mais ou menos porque exatamente não teve uma outra frente de ação. A gente vai aí então para a segunda rodada, vamos ver se a equipe da W7M Game consegue reagir, né? Esse primeiro round aí foi para a Team One, agora começa a batalha ali pela parte do servidor. Não quer ceder ali a posição de baixo, chega a Frague, né? Nossa, que barra! Que outra, meu amigo! Deu na benção ali do Kurtz, consegue a eliminação. E fica com a vantagem, então a equipe da Team One sai na frente ali com esse abate. Nesquim já deu pista, voltou ali na parte do bomba e compõe mais uma vez a defesa da equipe da Team One. É, ela jogada do Nesquim agora, né? Fugiu da granada e ainda saiu com a eliminação. Saiu com a eliminação, saiu dando bala ainda. Tem ali o Pânico, tá tentando trazer de volta, perdeu o Kurtz, a equipe da W7M. Vamos ver como é que vai ser então essa defesa ali, por parte. Já fecha ali o cerco também com a DS, todo mundo fechadinho ali próximo à área de bomba. E agora o Pedrinho também fazendo a movimentação. Então a equipe da W7M me parece ali já tentar reorganizar pra fazer um trabalho ali mais simples. Aquela caçada por baixo inicialmente, né? Ela é de suma importância exatamente pelo trabalho vertical possível, né? Então de fato ali a equipe da Team One sabia disso e conseguiu agressivar muito bem, né? Conseguiu agressivar muito bem e mais uma vez vai gastando o tempo da equipe da W7M. Que é porque eles estão muito lentes nesse mapa a hora. Um mapa muito trocado, um mapa que não é tão grande, mas tem muitos locais pra você marotar, né? Então esse trabalho tem que ser um pouquinho mais rápido. O Nesquinho falei que tinha ido pro bomba e não. Fui lá pra baixo, né? Aí fazendo o seu trabalho de Lurk ainda. Então deixa a esperança ainda da equipe da Team One de conseguir cair nas costas da W7M. Enquanto aí o Heard está se movimentando, tomou um pouquinho de dano do gasto. Agora voltou um pouquinho. O que está acontecendo ali? Voltou, mas ficou um pouquinho. Voltou, mas... Voltou, mas nem tanto. Ah, deu aquela respirada mais forte e acabou tomando dano. Vai cozinhar a granada. Vai chegando pra cima. Conseguiu escapar o Lagones. Foi por pouco, hein? Lagones correndo com a granada vermelhinha no pé. Agora chega ali na bala. Do Kadesk pra cima do pânico. O Heard de volta pra cima do Nesquinho. Já vai aparecer o Heard de novo tentando puxar e criar espaço. Mas é o Kadesk quem busca o abate. Acaba caindo o Pedring. E vai tentando trocar. Mas aí o Lagones chega com a shotgun pra chumpar o último jogador. E o ponto vai pra Team One. 2 a 0, Vicky. 2 a 0 pra equipe da Team One. Mais um ponto de defesa com sucesso ali pros Golden Boys. E a mesma coisa, né, Kepão? Na verdade, a equipe da W7M parece estar muito incomodada, na verdade, com o mapa. Você vê que não tem tranquilidade. A gente via, por exemplo, uma temporada no passado, o Heard abrindo de ash nesse mapa Oregon. Tendo drone no pé e tentando buscar espaço. Tentando conseguir buscar algumas eliminações. E esse trabalho não tá acontecendo. A equipe da W7M parece que tá com o pé no freio, né? Então eles tão dronando. Tem um medo excessivo de entrar em várias áreas. E a equipe da Team One tá conseguindo aproveitar isso muito bem. Jogada brilhante do Neskin agora. Conseguiu ali, né? Você vê que ele sofre a agressividade de uma frag. Ele sabe que o jogador tá por ali. Ele se antecipa a frag e consegue buscar essa eliminação. Então, assim, aquele trabalho foi muito importante pra equipe da Team One naquele momento. Na tela pra vocês aí, uma estatística de vitória na defesa, né? A gente tá aqui no mapa Oregon. 0% da equipe da W7M Game não jogaram. Já a equipe da Team One, 54% de vitória na defesa, né? Então, ali, tá na metade, tá conseguindo garantir seus pontos na defesa, né, Capão? Acho que essa é a verdade, né? Você tem um 50% ali conseguindo garantir. Mas só fechando ali o comentário, a equipe da Team One, ela tá se espalhando pelo mapa e tá gerando desconforto na equipe da W7M Game, Capão. Esse é o sentimento que eu tenho aí. Se eles não conseguem avançar, ficam o tempo inteiro preocupados com marcação, precisa, eu acho, soltar um pouquinho a coleira do Reds. É, eu acho que o Reds, ele não tá tendo aquela liberdade que ele teria em outros mapas. O mapa Oregon, em particular, né, Vick? Se você for pensar bem, a caçada, ela tem que ser muito bem programada. Não é, na verdade, pra você ter um 1x1 contra o defensor. É pra você ter mais ângulos pra tentar enfrentar essa defesa. Eu acho que nesse ponto, assim, a equipe da W7M Game não consegue fazer esse setup pra que o Reds renda, né? Sim. Eu acho que o ano passado a gente falou isso. Aí, meu amigo... Aí o Levi carimbou a testa com sucesso ali do Pedrinho. Mas só continuando aí o comentário, é que tem que fazer um formato onde que tem o drone no pé dele, pra que ele consiga soltar ali o seu poder da mira. Eu acho que nesse ponto ali, a W7M Game, ela não tá conseguindo, principalmente, fazer com que o Reds se sinta à vontade pra buscar esses combates. Enquanto o Cutts vai levando o Levi, traz de volta, então, aquela primeira eliminação, deixa tudo igual. 4x4, 2x0 no placar, equipe da Team 1. Mano, tem que tomar cuidado, porque começa a abrir aí a Team 1 e vai jogando bem à vontade aqui no Oregon. Não, é essa a questão, né? A Team 1 joga muito à vontade e a equipe da W7M parece bem desconfortável, pelo menos na perquê. E olha a caçada da defesa. Caçada da defesa. Você vai vendo aí o Yokai chegando e aí ele vai pra cima do ataque, né? Realmente, a caçada da defesa também rolando. Pra ganhar a informação, você vê que o Yokai vai passando ali, o Nespin tem a informação e que os jogadores também estão próximos dele. Ou seja, é aquela coisa, um dia da caça, outro do caçador também. Você pode ter um Jäger ali te caçando pela parte superior, né, Vicky? Enquanto aqui o Alemão vai derrubando, aí o Herds consegue a eliminação, tem a troca do pânico pra cima do KDS, deixando tudo igual, mais uma vez, 3x3. Mid-round também empatado aqui. É, tudo empatado, tem defesa em cima, né? O bombsite é ali na parte da cozinha, a defesa tá bem montada aqui na parte de cima pela equipe da Team 1, mas o jogo bem cadenciado mais uma vez, né, Kepão? Bom, você vê que não tem muita agressividade da W7M. Oh, conseguiu segurar o recuo e a longa distância chumbada ali do Kurtz pra cima do Alemão. O Alemão tava passando e o Kurtz consegue surpreender muito bem. A eliminação vem e agora fica com a vantagem na trocação Lagones. Já próxima área de bomba aqui, o Nespin também vai encostando, vem chegando ali também a pressão da W7M Gaming. São dois jogadores remanescentes nesse momento pra equipe da Team 1. E o Lagones segurando aqui a parte da cozinha, um pouco mais distante ali o Nespin. E o Kurtz chega pela parte superior pra surpreender. Caiu, coxote, meu! Oh, louco, meu! Chegou chumbando ali o Lagones. Consegue a eliminação agora, sobrando apenas o Nespin. Quem vem pra cima? Mais alguém! Pra buscar o ponto pra W7M! 2x1, Vicky! 2x1, Lagones achou que tava safe. Puxou o trono do Yokai, tomou uma chumbada do Kurtz ali, que é bom que ele nem viu de onde tomou. Belo round agora da equipe da W7M. Demorou ainda bastante, né? A gente viu que a caçada, ela tá acontecendo muito forte pela defesa, né? Os Lurkers tão caçando realmente os jogadores da W7M. Ainda sinto um pouquinho de lentidão nesse trabalho. O Pedrinho acabou sendo eliminado ali logo no começo, né? Numa bala do Levi. Depois o Hertz também não conseguiu abrir muito espaço. Eu acho que falta essa abertura de espaço. Só que a leitura de jogo veio pra equipe da W7M, né? E percebeu que a defesa, ela tava muito mais vertical. O pânico veio nesse ataque pra tentar garantir um pouquinho mais próximo do bombe, né? Eu acho que faltou esse trabalho próximo do bombe. E a complexidade que você tanto pediu veio agora, né? Por mais que o ataque tivesse um pouquinho ainda cadenciado, você vê que o Kurtz vem pelo outro lado. Ele consegue depois ainda buscar o Lagones. O pânico tava do outro lado também. Tinha essa marcação do Gui. Então os jogadores foram se espalhando pra garantir realmente que a gente consiga buscar essas eliminações. Na tela pra vocês, os dois, né? O nosso confronto de hoje são os times que lideram o Headshot, né? A equipe da W7M aí com 56% e a Team One com 53%. Muito por conta do Hertz, né? Essa taxa de Headshot da equipe da W7M. Headshot. É, o Headshot. Já é um novo link name pra ele aí. Mas o Hertz que realmente a gente quer ver nesse mapa Oregon, né? Que é bom. Acho que essa taxa de Headshot, ela precisa aparecer pro Hertz que ele realmente não tá conseguindo abrir espaço. Ele é o cara, o nome do ataque da equipe da W7M. Ele precisa conseguir ter tranquilidade pra abrir espaço. E eu tô sentindo que ele parece um pouco preso nessa partida. É, vamos ver se solta a coleira aí do pitbull da equipe da W7M. A gente vai acompanhando aí o quarto round. A máquina russa. A máquina russa. E aí vem pra cima, então, a equipe da W7M nesse momento. A Team One, apesar de ter perdido esse round passado, tava bem equilibrado até a metade do round, né? Você vê que... Tá jogando bem a equipe da Team One. Você vê que ali até o Hulk, o alemão foi eliminado, tava no 3x3, mas desandou, né? Aquela eliminação. Talvez aí a W7M aproveitou ali um bom momento e agora vem o Hertz. Vem o Hertz pra fazer a abertura, sempre ali a disputa. Drone no pé, mas quem vai à frente é o Hertz, de 12, de shotgun pra chegar. Conseguiu ali tirar a câmera, agora assim, retrabalha lá por cima a equipe da W7M Game. Enquanto a equipe da Team One ainda não fez ali muito barulho, né? Você vê aí o Pedrinho se movimentando com a sua Liana. Vai percorrendo ali pra tentar fazer aquele clear mais rápido. Pra limpeza mais rápido pela parte superior. E agora o Gui também ali pra fazer a abertura do alçapão da escolinha, né? Aí completam essas etapas aí, pode começar a descer aí a equipe da W7M Game. Olha como é que se sai então. O Hertz vai aí dronando. Tentando reconhecer ali pela escadaria traseira. Já teve ali o drone interceptado pelo KDS. Então sabe ali da posição. Vem pra cima aí o Curtis também abrindo ali as ligações. E agora o Hertz pode tentar buscar esse contato individual. Já que o KDS recuou um pouquinho, cedeu a posição ali na parte traseira, né? Na escadaria traseira, agora vem pra cima, tem a posição dele. Vamos ver se vai ver um Hertz na cola ali daquele holograma. Ele voltou pra buscar o drone e agora vem aí pra quem sabe buscar aquele contato que ele tanto deseja, né? Porque é a trocação honesta que fala isso, né? É, a trocação honesta que fala, mas a equipe da W7M tá muito preocupada com informação, né? Você vê que eles puxam o drone o tempo inteiro, o tempo inteiro tentando saber a informação. O único problema disso é gastar o tempo, né, Kepo? Acho que eles estão pecando muito na administração do tempo nesses autos. É, principalmente tem ali um Banshee, né? No pé da escada traseira, o que dificultaria bastante a movimentação pra buscar o KDS naquele pixel. E aí o Hertz deixando uma granada, começa aí a correria por parte da W7M. Tem agora também o Hertz que desce, chama a atenção na escadaria do outro lado. E agora a Smoke também sendo deixada. Vamos ver como é que vai ser. 40 segundos pra terminar o round. Vem pra cima da W7M Game. E agora o Pânico vai chamar o drone mais uma vez. Começa ali aí, então, o empate. O Pânico tá tomando dano, mas ele tem que fazer o avanço. E agora já deixando aí os seus Gets. Começa ali a fazer o avanço o Hertz também. Ele leva o melhor pra seu Neskin. Tem jogador do lado, chama na pistola, o Levin faz a troca. Fica agora na banda, a briga total, o Lagunes derrubando o Pedrinho. Conseguiu buscar a eliminação 4x2. Vamos ver quem que leva a melhor. Sobrando apenas dois jogadores. O Pânico pra fazer a abertura. Deu bola, mas o Gain caiu. E agora o X3, 7 segundos. O Pânico leva o segundo. Vem pra cima mais um alemão. Se segura como pode, Team One. 3x1 no placar. 3x1 no placar. E bela defesa da equipe da Team One, né? Que é pão. Não se desesperou com a Smoke. Você vê que a tática justamente da Smoke é pra garantir que você, além de conseguir fazer a abertura ali do Pânico, você tem a cobertura pelas costas, que tava rolando lá pelo azul. E normalmente algumas equipes acabam até se desesperando, né? Pensando, ai meu Deus, o plant vai acontecer, vai todo mundo lá pra lavanderia. Isso não rolou com a equipe da Team One. Tô gostando de ver a disciplina tática que eles tão trazendo pra essa partida aqui no mapa órgão. Acho que consertaram bastante um pouco daquela ansiedade que a gente viu na partida de ontem contra a equipe do Santos. Tanto é que na hora que o Pânico abre a Smoke e ele começa a fazer o seu trabalho de ace, os jogadores que vêm pelas costas são eliminados. A equipe da Team One, ela tá muito ligada realmente que vai vir esses jogadores pelas costas e consegue buscar as eliminações. Mas o Pânico acaba ficando sozinho, né? Ali na parte da lavanderia. Ele perde um pouco dessa cobertura e tem que avançar ali de maneira até solo. Gosto de ver esse trabalho da equipe da Team One, que é pão. E só mostrando pra vocês, então agora passando pra dar aquele recadinho mais uma vez, o monitor da Predator 240 Hz com cupom de desconto, rapaziada. 550 reais de desconto. Tá bom se você quer mais, né, que é pão. Perfeito pra jogar aquele Rainbow Six. Quem não quer jogar um Rainbow Six com 240 Hz, então aproveite, o cupom é PREDATORPR6 tudo junto na Acer Store, tá? É o cupom vale na Acer Store. Se você quiser saber mais, manda exclamação Acer aí no chat, que os nossos mods já deixaram tudo prontinho aí pra vocês. Garanta o seu melhor desempenho no Rainbow Six com monitor Predator 240 Hz, né, que é pão? É, é pra sair distribuindo bala literalmente, né? Pra garantir a taxa de headshot do Hertz. Vai virar Papai Noel de shopping. Distribuir bala. Isso antes da Covid, tá? Depois acabou essa profissão. Cortada dos Papai Noel. Será que até dezembro o Papai Noel morre? Sei lá, né? O problema é que na, assim, na minha família, isso é uma coisa particular, como eu sou gordo, eu sou o Papai Noel, então... O Papai Noel japonês. É, uma missão meio ingrata, né? Mas isso aí é só pelo aspecto físico, tá? Não é pela idade, né? Mas vamos lá, a gente vai acompanhando agora a quinta rodada, né? E agora vem aí o ataque daqui da W7M Game. Vai começando a fazer a passagem lá por baixo pela cozinha, que o Neskin mantém mais uma vez essa posição que o Neskin adota bastante, né? Ali na sala de segurança tem bastante cobertura e principalmente ele pode surpreender o avanço ali dos jogadores da W7M. Tem o Pânico ali rastejando. Você vê que bonitinho os dois alinhados certinho ali. Team Play que fala, né? Team Play, né? Team Play até na hora de rastejar o Pânico e mais à frente vai ali também o seu companheiro. Vamos ver agora como é que vai se sair a equipe da W7M. Nesse momento, o Curtis mais uma vez chama no drone, tá tentando reconhecer a frente. O jogo bem truncado, na verdade, né, Vicky? Bastante, né? Muito truncado. Você vê que as trocações elas demoram a acontecer e olha, mas que quase conseguiu encontrar o jogador ali, hein? Vamos lá. Vai chegando agora o Curtis pra tentar dar aquela chubada. Consegue com sucesso. Fez a eliminação. W7M conseguindo, então, aí trazer a vantagem. A gente tá acompanhando agora o Pânico. O Pânico vai deixar ali o drone. O drone percorre ali a parte dos kits. Conseguiu ali ganhar a informação. Foi interceptado o drone. Perdeu um drone mais uma vez aí. Então, mas a equipe da W7M tem bastante drone ainda no bolso, né? Dá pra reconhecer bastante área. 50 segundos pra terminar o round. Vem aí o Pânico. O Pânico fazendo a abertura. Vai tentando chegar e encontrou ali a cabeça do Levi. Consegue a eliminação. Agora vem pra cima a equipe da W7M. Vai cozinhando a granada lá por baixo, já deixando ali em direção ao defensor da parte superior. E agora o Cadets se movimenta. Acaba sendo interceptado. Hertz consegue buscar a eliminação. Fica agora com o Lagunes no chão também. Sobrando um alemão sozinho contra cinco jogadores. O Pânico vai sendo efetuado. Já foi encontrado. Se movimenta, o drone vai passando por ele. E agora vem o abate. W7M consegue buscar o round. E 3 a 2. No placar, Vic. Rodada perfeita agora. Todos os jogadores vivos nesse último avanço pra dentro do bombsite. E a caçada rolou, né? Você vê que busca a eliminação ali o Kurtz pra cima do Neskin. Já tira o jogador que tá rotacionando, né? Que já tinha feito estrago em últimos rounds ali contra a equipe da W7M. Apesar de a equipe da W7M estar nessa velocidade bem mais lenta, você vê que a complexidade ela rola muito bem, né? Teve a entrada ali pela parte do janelão. O Pânico conseguindo buscar muito bem essa eliminação. Teve o avanço pela passarela ali no final. Você vê que o jogador que tava ali na parte da passarela, se eu não me engano, era o alemão, né? Ele foi trocado pelas costas. Ele toma o tiro das costas. E ainda tinha o jogador na escada branca também. Então você tem o tempo inteiro essa marcação funcionando por parte da equipe da W7M. Tô gostando de ver ali realmente essa complexidade acontecendo. E até engraçado, que é bom, que você vê que a W7M ela mudou um pouquinho o jeito de jogar, né? Eu acho que eles ainda estão se adaptando, né? Eu acho que ainda estão tentando se encontrar nesse brasileirão. Mas o próprio Kurtz, ele vem já num posicionamento mais agressivo. A gente tava vendo ali na entrevista ele comentando que agora ele tá com um pouco de dificuldade, né? Pra se assumir como suporte, que ele é o cara que não pode morrer. E você vê que ele tá trabalhando pelo menos nessa partida, mas como um intermediário, né? Ele é o cara que tá indo caçar muitas vezes, ele tá usando essa shotgun, ele tá conseguindo trazer muito bem esses aspectos de caçada e ajudando um time ali no mid-round, né? Então acho que o próprio Kurtz tá um pouco mais solto também pra deixar o jogo fluir. Então vamos ver se a equipe da W7M consegue se organizar e buscar aí, quem sabe, o terceiro pontinho e virar no 3x3. É, vamos ver. Última rodada dessa primeira metade, né? Você vai acompanhando também os resultados do dia. Primeiramente abrimos aí com a vitória, né? Da equipe do Santos. Pra cima da NTZ foi um placar de 7x3. Em Clubhouse. E agora temos aí a segunda partida de Oregon rolando pra vocês aí 3x2 pra equipe da Team One. Vencendo então a W7M. Placar parcial e na sequência aí teremos Black Dragons e Fúria e também Nip e Phase, né? Isso aí narrado pela Alesu Dintacti que estarão presentes daqui a pouquinho. Então também fazendo a companhia nesse domingo de Páscoa pra vocês. Aliás, feliz Páscoa pra todo mundo que chegou depois aí da abertura, né? É isso. Uma feliz Páscoa que vocês têm um grande domingo com muito Brasileirão do Angus e comam muito chocolate, né? É, isso aí. Sempre se fortalecendo ali nas gorduras, né, Vigil? Como acho? Vamos ver aqui o pânico tava marcando o Lagones fez a passada o Neskin tá incapacitado e finalizado pelo Kuntz. A caçada deu certa e agora vem a granada a Laguna Pés! No Pés! Aí voou ali o Lagones capturado com sucesso o Pokémon Pedrinho também buscando eliminação e fora do Bombsite são três eliminações em que agora com o Alemão e Levi pra tentar salvar a pátria da equipe da Team One mas confesso que ficou difícil. Ficou difícil e que granadinha do Kuntz ali pra cima do Alemão, né? Do Alemão não do Lagones o Lagones não teve nem pra onde correr ele só aceitou aceitou, né? Dá aquela penteada na granada com o pé. Vamos lá a gente acompanhando ali como é que vai ser essa finalização chega ali pra escadaria branca o Kuntz também vai compondo ali a linha de frente e agora vem o Herds pra tentar buscar esse combate individual achar o primeiro o segundo tá mais pro fundo o Alemão fica tentando fazer a movimentação pra caçar ali os jogadores vem pra cima agora o Herds na surpresa não conseguiu acabou tomando bala do Levi enquanto o Levi vai fazendo aí a movimentação o Alemão se escondeu conseguiu partir aqui pra trás da Beliche vai tentando escapar mas o Levi não acaba sendo eliminado ficando com apenas o jogador vai buscar o pânico o Levo o segundo o que que tá acontecendo? olha só a quinta ativa mais o Gui pra salvar esse round porque o Alemão tava um fire 3x3 partida empatada então partida empatada mas o Alemão tava querendo esse clutch tava ele foi com sangue no zóio ali quase quase que o Alemão ainda consegue buscar esse clutch 3x3 W7M com um pouquinho mais de velocidade agora né exatamente o que a gente tinha pedido as duas eliminações o Kurtz inclusive destaque pro Kurtz que o que fez ele com essa 12 no ataque conseguiu buscar ali a primeira eliminação pra cima do Neskin depois fez aquela granadinha pra cima do Lagones conseguiu já abrir uma boa vantagem pra equipe da W7M nesse último round antes da virada eu gosto de ver que o Kurtz realmente tá mais solto né eu acho que a gente comentava muito dessa questão do Kurtz ele tem características né exatamente né eu acho que a função dele de suporte por mais que seja ali uma função difícil dele se adaptar parece que a equipe da W7M encontrou um jeito de deixar ele mais solto e explorar essa agressividade o Kurtz é um cara muito bom é um cara muito agressivo é um cara que realmente é difícil você botar a coleira nele e falar não você vai sobra e ter uma etapa ou vai ficar esperando aqui não dá então você vê que ele parece que eles trocaram um pouquinho essa função o pânico tá bem mais recuado e o Kurtz tenta trabalhar um pouquinho mais como intermediário tenta buscar e ajudar a equipe da W7M abrir um pouco mais de espaço tá funcionando muito bem de novo conseguiu buscar o Nesquim consegue jogar na Granada trabalhou muito bem agora a equipe da W7M começou ali talvez com o pé esquerdo nesse ataque mas no 3x3 dá pra falar que o trabalho foi concluído com sucesso né Kepão acho que o 3x3 é um resultado satisfatório a gente vai pra virada de lados agora com a equipe da W7M na defesa e a Team 1 agora vai pro ataque é isso aí em versão de lados vamos que vamos começando a sétima rodada apenas o segundo jogo nesse domingão de Rainbow Six né domingão já estamos na terceira semana de competição isso aqui é o play date número 6 né sexto dia de jogos então pra vocês chegamos aí mais da metade do campeonato temos aí no total cada time joga nove vezes né então tem aí ainda alguns joguinhos pela frente mas aquele discurso de tá começando ainda né já não cola mais já tá ficando um pouco mais obsoleto vamos ver tem o Kurtz aqui na marcação o shot ganha em mãos o Kades também ali puxando a sua Ashe vamos ver como é que se sai então esse ataque aí por parte da equipe da Team 1 e agora vem a Iana primeiramente com o seu holograma vai tirar a mira exatamente ali do Kurtz e esse é o problema né acaba sendo cercado quase eliminado ali o Smoke mas funcionou ali o joguinho exatamente ali do holograma né Vicky é o bait foi muito bom de você baitar pra chamar a atenção do Kurtz você conseguir buscar a eliminação não foi suficiente e o Kurtz mantém a posição por mais que esteja bem ralfado tá ralfado mas ainda a shotgun continua sendo um tiro né então de fato ali tem muito potencial e outra né Vicky abrir mão dessa posição é muito perigoso mas o alemão ali na tabeladinha perfeitinha chega pra ser do Kurtz e consegue a eliminação então fica com a vantagem bem trabalhada aqui do Dead 1 bem trabalhada aqui do Dead 1 é um mindgame perfeito ali pra conseguir tirar o Kurtz de posição é chegou a famosa flashzinha perfeita hein vamos ver como é que se sai a defesa da W7M nesse momento que perde ali o jogador e perde também a posse ali da escada agora com o Hertz Hertz marcando exatamente ali a parte do bunker não pode escrutar também ali o olho da escadaria traseira um minuto pra terminar o round vem o Hertz pra cima é do jeito que ele gosta chamou no contato individual o Neskin ali ficou também impressionado mas segue o jogo os dois vão travando uma batalha individual vai tentando buscar ali o Hertz com o seu Amai pra cima da Ashe do KDS 42 segundos o tempo vai passando o Hertz já crava a mira ali no bunker o bunker também tá sendo desafiado pela equipe da Team 1 se movimenta subiu ali o KDS tem aqui o Hertz que continua na marcação não desenvolve daí a equipe da Team 1 e agora o Hertz acaba sendo esmolcado perdeu a visão tem o avanço da equipe da Team 1 25 segundos pra terminar o round aí o Panic fazendo a marcação o alemão também já vai criando a passagem e agora tem aí o avanço mas o Hertz consegue a eliminação cai pro Pânico ali o alemão ficando o Neskin buscando a bate pra cima do Hertz o Pânico derrubou mais um double kill agora apareceu o Lagos traz de volta 2x28 segundos pra terminar o round o Pedri em prota-bola W7M se segura como pode e 4x3 no placar Vicky virada do jogo agora da equipe da W7M que é pão esteve ali um revés a Team 1 começou a melhor a partida e agora sim a equipe da W7M assume a ponta no placar e você resumiu ali no seu finalzinho que a W7M se segura como pode foi exatamente isso que eles fizeram nesse round desde ali do Kurtz né o Kurtz que tava ali tentando segurar de shotgun na parte da escadaria por mais que tenha rolado ali um trabalho muito bom da equipe da Team 1 pra fazer aquela remoção né antes com a Yana pra conseguir minar um pouco da vida do Kurtz depois com o próprio Buck ali do alemão com a flechizinha a equipe da W7M ela segurou muito bem as posições depois que você perde ali a escada você tem o Hertz mantendo ali a parte da sala da caldeira ele tava protegendo o bunker e ele tava protegendo a escadaria traseira depois na hora que ele começa a focar pra parte do bunker é porque o pânico de dentro do bombsite tava marcando exatamente a descida do KDS pela parte da escada da escada traseira então assim a cobertura de bombsite da equipe da W7M tava perfeita eles ficaram mantendo posição mantendo posição até o momento que a equipe da Team 1 não vê outra alternativa a não se avançar e aí quando eles vão avançar eles caem na marcação do Hertz e do pânico que são as duas primeiras eliminações e ainda no final tem que encarar o Pedrinho que tava dentro do bombsite pra conseguir buscar essas eliminações trabalho com esse centro de defesa agora da equipe da W7M achou 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 tá difícil achou ele sentiu ali o barulho agora sim ai 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 faz um pouquinho pra lá pra lá e agora você acompanhou ao vivo o Hertz sendo trollado por um drone desistiu falou fica ai também não vou mais pegar deixa quieto essa famosa moedinha que rola pra debaixo da cama e ai esse é o momento que o Speck não é colaborativo com o jogador porque ai o jogador espero que ninguém tenha visto isso o Speck tava o que? mostrando tudo ao vivo na transmissão tá certo agora sim o Hertz na vingança com sangue nos olhos foi lá e tirou o drone falou vem aqui drone venha cá e vamos lá a gente vai acompanhando o round de Team 1 agora perdeu a vantagem parece que perdeu também um pouco daquele impulso inicial que teve uma boa guinada ali no começo da partida e temos então a equipe da W7M que traz de volta ali num cenário que tava meio difícil na parte do ataque agora a parte da defesa ali quem sabe seja ali o ponto forte da equipe da W7M e olha a Frost no meta de novo nas mãos do Pânico ali o Pânico tá na maldade tá na maldade aí com a Frost chega aqui o Ki pode tentar uma agressividade já dá dois tapas ali na barricada ele tá tentando conferir ali alguma informação pode ir com a Frost né esse pente na horizontal é a coisa mais da hora que tem na verdade eu gosto da arma da Frost eu ia falar exatamente isso a Frost tem uma arma muito boa eu acho que ela a arma não é das melhores vai ah eu gosto da arma da Frost eu gosto mais de sofrer com a onda aí você vou nem falar o que eu queria falar isso aí quem joga de pússia é assim mesmo rapaz vamos lá aí tem o KDS ali na escada até agora a equipe da T1M conseguiu ali chegar até a parte das estátuas né e vai tentar agressivar pra cima disso tem ali a ligação criada agora assim começa a movimentação Neskin já pilotando ali o seu holograma vai partindo pra cima ganhou informação mas posição bem padrão do Pânico ali atrás da Beliche e agora o Hertz também aí fazendo a rotação mas é o Neskin que encontra a eliminação pra cima do Curtis fez aí o abate fica com a vantagem 5x4 a equipe da T1M 45 segundos pra terminar o round aí o Pânico crava a mira espera ali a movimentação a equipe da T1M ainda tem uma cadência ainda nesse ataque enquanto o Hertz aí tá partindo exatamente pelas costas ele pode surpreender e vai fazendo agora a passagem vamos ver se vai ter o cuidado porque ele pode ouvir a qualquer momento o Hertz fazendo o avanço e aí conseguindo derrubar olha só o Levi faz a troca ali pela janela mas aí o estrago tá feito o Gui vai aparecendo não conseguiu confirmar o Alemão Buscas traz de volta Neskin tá de pé de novo 16 segundos pra terminar o round vamos ver se o Pânico brilha com sua frost tem o avanço vamos ver agora na passagem conseguiu escapar o primeiro o Pânico perdeu a informação e encontrou o KDS mas o KDS na bala consegue levar melhor e o Pedrinho sobrando 1x3 o Punt vai acontecendo e agora ele vai tentar buscar esse clutch porque foi tarde demais pra manusear o Yukai e agora ele fica sem balas vai recarregar são 38 segundos de agonia pra exatamente W7M Game começa a movimentação Pedrinho já achou o posicionamento da Ashe ele vai partindo pra cima no pré-file tenta rasgar 28 segundos era um holograma chamou na secundária agora fica difícil demais já tem jogador lá por baixo tá sem balas também olha só o problema aí pra equipe da W7M T1 leva o round 4x4 empate mais uma vez no placar agora a equipe da T1 conseguiu ali fazer esse último avanço né Kepão agora a equipe da W7M pecou por não ter conseguido talvez ser mais efetiva naquela rotação o Hertz ele faz a rotação consegue pegar o jogador no desativador mas tinha marcação tinha um jogador ali no rapel e tinha jogador também na parte da sala do troféu e o Gui que poderia ter feito um estrago na escada ali na frente do troféu ele acaba não conseguindo confirmar a eliminação pra cima do Neskin e aí além de tomar o refrag do alemão que o alemão consegue buscar a eliminação pra cima dele o alemão ainda ressoou o Neskin então ou seja aquela rotação ela não fez muito sentido pra equipe nesse momento o Hertz consegue buscar a eliminação mas ele toma o combate até aí tudo bem é uma troca mas nesse momento eu acho que foi crucial pro round porque é o momento que o Gui ia trazer de volta todo o conforto de bombsite pra dentro da equipe da W7M só que ele não consegue confirmar a eliminação pra cima do Neskin e ainda é trocado pelo alemão realmente acabou não dando certo na tela pra vocês os plantes por times a gente tem a equipe da Liquid em primeiro a gente vê que a Liquid realmente veio focada em plantes nessa temporada já no jogo de hoje a gente tem o quarto lugar a equipe da Team One com sete plantes aqui da a equipe da W7M ficou ali trava língua é, trava língua ali com sétimo lugar com cinco plantes a Team One fez aí esse último plant conseguiu plantar conseguiu entrar dentro do bombsite com muita eficácia e só explicando pra galera que talvez não entenda esse dado principalmente no ataque quando você consegue confirmar a sua tática em invasão de bombsite rola o plant eu acho que nesse ponto dá pra ver muito bem a eficácia de cada equipe em relação a suas táticas propostas e é nesse ponto aí que você vê que a Liquid consegue terminar muito mais o que planejou do que o restante das equipes e esse é um dado muito interessante mas um dado muito curioso na verdade de você ver ali até que ponto que eles estão buscando finalização obviamente o round pode terminar em eliminações e aí não confirmar o plant mas isso não quer dizer que também não tenha dado certo a tática de fato é um dado bem curioso mas é um dado pra você analisar ali profundamente vamos lá a gente vai pra próxima rodada começa ali então ali já com um buck bem animado você vê ali só o barulho da chave-mestra fazendo todo o estrago e aquele bomb site ali da cozinha e também da sala de jantar vamos ver como é que vai ser aquela batalha ali exatamente pela parte das duchas que é onde que se antecede bastante ali a defesa e é por ali que deve rolar exatamente esse choque entre essas duas equipes chega aí pra cima acaba ficando cego ali o Herds o Herds tava tentando buscar uma agressividade aqui no corredor já pra tentar antever ali esse avanço mas chega a granada do Nesquim pra cima do Pedrinho conseguindo tirar um jogador ali da área de bomb site e o Amai acaba sendo eliminado por uma granada parece ironia do destino é uma ironia do destino né Vicky exatamente já perdeu ali o Pedrinho tem ainda uma cobertura com o Herds e olha a bala que tomou o Herds aí caçou demais foi da cara ali pro busão tinha ali o Nesquim cravado e aí o Nesquim não aceitou essa agressividade o que também vai tentar trazer de volta é o momento onde os defensores da W7M vão tentando tirar essa vantagem chegar no bomb site ali com essa vantagem é muito perigoso o Gui vai caçando o Nesquim continua cravado sabe que pode aparecer mais alguém ali dentro tem um tem um ordem nas mãos do Pânico já apresenta pra não ficar cego e agora vem as granadas as fregues vão fazendo efeito o Kurtz aí começa a ser pressionado tem a abertura do Termite ele vai procurando ali o jogador pela frente mas ainda não achou vem o drone já reconheceu a posição ele vai tentando da volta planta a bola pra senhor cadê esse ele consegue pegar o holograma também que deu de cara com ele a C4 do Alemão vão ver pra cima não pegou e agora o Alemão buscou bate pra senhor do Kurtz e o Levi fecha pra senhor do Gui sobrando aí o Pânico cadê o resto da equipe da W7M Vicky todo mundo eliminado Kepão sobrou o Clutch nas mãos do Pânico é sobrou o Abacaxi literalmente ali pra senhor do Pânico começa a movimentação 13 segundos pra terminar o round deixa o jogador na área superior vai rolar o avanço mas aí o Levi mais uma vez pra fechar o round pra equipe da T1 agora T1 na frente 5x4 5x4 os Golden Boys reassumem a liderança no placar aqui nesta partida conseguindo trabalhar muito bem não precisava ter dado a cara né Kepão acho que a gente teve ali duas primeiras eliminações da equipe da W7M que eles tentaram ser agressivos demais o Pedrinho o Pedrinho não o Pedrinho ainda tomou da granada eu acho que talvez tenha sido um posicionamento errado de gadget ou alguma distração ali por parte da equipe já o Hertz sabia que os jogadores estavam por ali o Neskin tava só na marcação imaginou que poderia tomar uma agressividade e ficou só marcando ele poderia ter trabalhado um pouquinho mais safe esperado os jogadores entrar sabiam que ia ter que fazer o trabalho de domínio da duchas ia ter que fazer abertura de termo e tava então nesse momento o Hertz acabou ali já entregando uma vantagem muito grande pra equipe da T1 o Hertz fez sua jogada maravilhosa conseguiu uma bela de uma balinha e o AC4 também no alemão não pegou se o alemão tivesse sido eliminado pela C4 o round poderia ter sido o outro mas a equipe da W7M é um bombosite difícil de defender a gente sabe porque é aquele bombosite que não dá pra você trabalhar de dentro você vai ter que se espalhar os jogadores você vai ter que ser agressivo naturalmente mas eu acho que é sempre aquela linha tênue entre a agressividade e muitas vezes a irresponsabilidade que você dá a cara num pixel que você não tem vantagem nenhuma eu acho que isso aconteceu no último round pra equipe da W7M 5x4 T1 reassume a liderança o jogo tá pegado o jogo tá pegado o jogo tá aberto na verdade porque a W7M ela tá alternando entre defesas mais sólidas defesas mais soltas no mapa só que eu acho que a grande diferença é que a defesa mais solta ela sempre tá dando errado essa que é a verdade você tá soltando a coleira dos seus lurkers pra tentar buscar esse combate só que a equipe da T1 vem neutralizando e caçando muito bem esses jogadores isso tá dando uma margem de vantagem numérica pra equipe da T1 que sempre finaliza com jogadores a mais acho que nesse ponto né a W7M tem que dar uma revisada ali de como vai trabalhar geralmente tá funcionando melhor fechadinho é realmente é aquela questão né mais uma vez a linha tênue entre agressividade e irresponsabilidade é você ser agressivo mas não se expor em alguns pixels em que você não tem nenhuma vantagem né agora a gente tem aí um 5x5 por enquanto os jogadores estão ali realmente mais equados acho que só o Reds que tava um pouco mais fora do BOM7 né vamos ver vamos ver como é que vai ser então essa defesa começa aí a dronagem pela parte superior do mapa né você vai vendo ali a parte do Sweet Master também aqui as caras da torre sendo limpa ali pelo Lagones Lagones até agora bem tranquilo aí passando as causas o projeto é do Lagones é um projeto bem bacana ali de se acreditar né você trazer ali várias novidades jogadores novos ainda no cenário pra tentar buscar ali e lutar pela primeira divisão realmente é um projeto ali onde que você precisa ter muito peito na verdade pra assumir né com a idade do Lagones realmente é um projeto ali bem audacioso uma grande responsabilidade com certeza mas o Lagones é um cara que realmente ele faz todo o serviço e é um cara muito sério então a idade pra ele parece que não corresponde parece que ele tem uns 50 anos um baita profissional parece que o Lagones é muito mais velho do que realmente ele é e aí vamos ver a movimentação aí por parte da equipe da T1 a gente vai acompanhando ali a dronagem do alemão o alemão ia até a entrada ali da parte do bunker e agora vem chegando também ali o Hertz que cuida ali por baixo da escada traseira a gente vai vendo ali o trabalho da equipe da T1 vamos ver como é que se sai então né nesse ataque falta um minuto pra terminar o round é um minuto pra terminar o round nenhuma eliminação por enquanto você vê que os jogadores ali estão só esperando o avanço agora da equipe da T1 tá esperando o avanço 47 segundos vai passando o tempo agora vem aí as granadas pra cima ali do Hertz o Hertz vai tentar antecipar mais uma vez a gente já viu esse filme ele vem pra cima cadesse pra tentar enfrentar agora sim na surpresa conseguiu surpreender vai tentando recuar olha só o que deu tomou um pouquinho de dano ali o Hertz conseguiu manter a posição vai tentando segurar são 30 segundos remanescentes de round e agora esse décimo round tá pegando fogo vamos ver se a T1 chega no match point ou se é dado 7M empata a partida mais uma vez aí o Hertz vai deixando a granadinha tenta conturbar um pouquinho quem agora oferece o contato é exatamente o Pânico enquanto pelo outro lado o trabalho de invasão é exatamente pelo Alçapão já chegou o KDS tentando comer o Bomb Sight mas tem jogador o Hertz vai levando 3 conseguiu o lance 4 diz em mão inteira T1 e o Pânico fecha a conta foram 3 eliminações o Hertz fez a festa e leva todo mundo buscando empate W7M tá no jogo Vicky tá no jogo 5x5 mais uma vez o placar empatado e que força que tem a W7M segurando esse Bomb Sight né Kipão acho que a gente precisa pontuar que realmente a disciplina é extremamente importante a sinergia entre Hertz e Pânico na defesa da Sala da Caldeira é algo que realmente impressiona porque você vê que o KDS tava forçando a escada traseira e o Hertz que tava dando a cara e o Pânico não mexeu um milímetro o KDS não sabia que o Pânico tava ali ele sabia que tinha um jogador por ali mas tinha o Hertz na direita e o Pânico na esquerda que na verdade a função do Pânico era marcar a caída do Alçapão e a escada do Freeza né da lavanderia porque o Kurt tinha sido eliminado o Kurt estava de novo ali provavelmente com a sua 12 a gente não viu no spec mas o Kurt estava naquela posição ele foi eliminado e aí naquele momento que provavelmente o Pânico da Calde falou ó eu vou segurar a escada da lavanderia porque pode vir por ali você segura a escada da escada traseira e o Pânico ficou cravado esperando algum jogador aparecendo por ali enquanto o Hertz sozinho fazia essa movimentação entre o azul e a escada e a escada traseira esse trabalho do Hertz e do Pânico nessa defesa ele realmente é muito forte e a sinergia entre eles funciona muito bem tanto é que você vê que a Team One mais uma vez se vê forçada a fazer a caída pelo alçapão ainda consegue entrar dentro do bombsite e o Hertz simplesmente aparece e de cima todo mundo três eliminações para o Hertz 5x5 o jogo segue pegado o jogo segue pegado e segue empatado também em 11ª rodada a gente tinha falado ali possível match point para a equipe da Team One mas realmente não foi dessa forma W7M luta ainda para tentar salvar e é mais uma equipe também que precisa pontuar acho que ambas equipes também ali na tabela precisam subir um pouquinho de produção e começar ali a já exercer as suas vitórias para garantir pelo menos aqueles seis primeiros lugares é com certeza eu acho que o próprio vídeo falou isso não é uma situação ruim das duas equipes estão em uma meio de tabela mas também para quem almeja ali o top 6 também não está muito boa vamos ver a caçada para cima do KDS o KDS está ocupado ali com o Yokai agora vem aí o empate para cima dele o Hertz deu ali a cara mas optou por dar aquela recuada então a caçada inversa da W7M segue ainda também sem funcionar nessa partida mas é interessante é engraçado como eles usam o Echo para isso eles estão utilizando ambas as equipes tanto a Team One quanto a W7M estão puxando o Echo para fazer esse trabalho com o Yokai mesmo de caçada já que ali o modo não é 100% que você vai conseguir capturar o drone do adversário então de fato ali bem pensado a gente volta para o round então vamos ver como é que se sai o ataque da equipe da Team One muita dronagem reconhecimento de mapa e aqui uma chuga de X-Kyrox para abrir tudo de uma vez literalmente ali o lagones começando aí também o Ace a entrar em ação né vamos ver como é que vai ser ali o trabalho da equipe da Team One escadaria tomada pela equipe da Team One o KDS pode aí tentar agressividade em direção a parte do palco mas tem ali um banshee para dificultar as coisas lagones pela parte externa a equipe da W7M não não posiciona um jogador para dar combate direto esse avanço no palco pode ser muito perigoso na verdade ali a passarela está livre e agora vem o Hertz para buscar o abate para cima do alemão já derruba esse 5x4 com apenas um minuto restante de round o Hertz está estrafando vai tentar buscar esse combate mas aí acaba insistindo demais acaba sendo capturado pelo Neskin já fez a eliminação deixa tudo igual 4x4 47 segundos para terminar o round Vicky é por enquanto ali no 4x4 vai ser definido no finalzinho acho que vai ser na trocação esse round vai ser na trocação passou na tela KDS bela bala mas vai ser surpreendido o Pedrinho estava na cozinha consegue buscar atrás de volta a 3x3 esperando o avanço da equipe da Team One W7M e aí vem o Lagones para quem sabe buscar o plant ele vai ter no auxílio do Neskin também ali pela proximidade e agora se movimenta Lagones deu palo para o Senhor do Gui consegue a eliminação vamos ver o Kurtz que vai se movimentando esperando ali o avanço o Pedrinho está por baixo só para tentar buscar aí vamos ver se de baixo para cima funciona essa defesa acaba sendo chumbada ali o Lagones fica agora com o Gasfocos vamos ver o Neskin vai recuperar ali o desativador o tempo vai acabando o Kurtz vai brigando derruba o Neskin e agora 2x1 com apenas 1 segundo o Levi vai partindo para cima não deu tempo de fazer o plant W7M passa a frente 6x5 match point Vicky match point para a equipe da W7M saiu em desvantagem buscou a virada a Team One retomou o placar e agora mais uma vez W7M com o sexto ponto ali 6x5 match point que é pão mas o jogo está aberto a gente tem tem um match point tem uma chance de fechar o jogo e a equipe da W7M agora mas nada está definido a equipe da Team One está jogando muito bem esse último round foi um round definido em full trocação você vê que as eliminações aconteceram e a troca foi constante você fica no 4x4 você fica no 3x3 você vem para o avanço para dentro do bombsite numa situação de 3x3 e o Kurtz jogando muito hoje o Kurtz conseguiu segurar ali com a sua 12 o trabalho ali pulso o portão realmente agora soltaram o menino soltaram o menino eu ia falar exatamente isso a gente viu o Kurtz conseguindo buscar a eliminação para cima do Neskin e mesmo tendo perdido agora neste finalzinho o Levi não tinha tempo realmente para conseguir buscar essas eliminações até a comemoração dos jogadores ali o próprio Kurtz comemorando bastante esse último round gosto de ver que o Kurtz realmente se soltou no mapa ele está conseguindo trabalhar muito bem nessa partida desde o começo o Kurtz realmente vem fazendo um grande destaque pela equipe da W7M mas a Team 1 está jogando muito bem a gente viu que foi ali realmente um golpe muito mais mérito do W7M nesse último round do que demérito do ataque da equipe da Team 1 então eu não me assustaria se a gente gritasse overtime no dia de hoje olha não vamos falar nada senão o pessoal já começa a reclamar que a gente está zicando os times não vamos falar nada eu só falei que eu não me assustaria se a gente gritasse é, pediu né vamos lá acompanha não pare nada eu não zico tá o pessoal fica me cornetando no Twitter falando que eu estou zicando mas zicadora possível do cenário é o pior do retalho que eu sou tá igual enquanto o Levi vai encontrando ali a eliminação para o Senhor no Herds hein ataque rápido tem ali granada sendo deixada de direção ali a parte das luchas e aquele bomb site onde que a equipe da W7M acabou falhando na defesa né vamos ver como é que vai ser então já perdeu um jogador o Levi fica aí com um pouquinho de vida tá e agora acaba sendo finalizado o Pânico só eu falar o Pânico falou o que? tá meado daqui já chegou já chegou já finalizou e agora fica na igualdade numérica o 4x4 nesse momento último round dos rounds regulamentares vem pra cima a equipe da Team 1 pra tentar buscar o overtime hein vamos ver como é que vai ser esse último round tem ali o portal Surya 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 fixando o Selma ali você já em ação pra vocês pede um total de 30 de vida tá gente então ali você tiver com a vida cheia pode não importar tanto enquanto o Pânico vai buscando a double kill pra seu Neskin já faz eliminação abertura também o Termitável começa a briga pelo espaço da equipe da Team 1 tem ali o Pânico pela parte superior ele vai aí rastejando literalmente pra tentar fazer aquela defesa vertical e é um lugar onde que se a equipe da Team 1 não fizer a limpeza pode tomar prejuízo né Vicky é a gente viu o Buck fazendo essa abertura no trabalho vertical talvez seja bom aí realmente explorar um pouquinho mas o Pânico já ligou aí o seu ordem pra descer já tem um ordem ali em jogo mas a bala do Nagones encontrou a Bate Pedrinho cai também agora a Team 1 retoma a vantagem vem pra cima tem um 3x2 na frente o Gui tá esperando o momento certo pra abrir fogo enquanto a Team 1 são três jogadores ali pela frente pra tentar buscar vamos ver quem que leva a melhor porque agora a movimentação vai tendendo da bala KDS vence a C4 pra Senhora Lagones pra parar o plant é um 2x1 o Curs vai tentando brigar ainda vai coletar o desativador tá ali pela frente pra fazer o plant vamos ver onde que foi parar o segundo peitou vai tentar fazer a movimentação chega aí vai tentar buscar o combate agora perdeu um pouquinho de vilucantes vai enfrentando ali o jogador pela frente o KDS vai dando cobertura ficou sem balas ele se movimenta estrefa de um lado pro outro a Team 1 vence o round e o que que é isso Vicky? OVERTIME! eu falei que eu não me surpreenderia se gritássemos o overtime no dia de hoje que é pão a Team 1 veio com tudo e a recuperação ali naquela eliminação do Lagones né o Kurtz quase que acaba com a festa se ele tivesse acertado aquela bala na esche que é pão ele teria ganhado esse round ia ser muito difícil pro jogador da equipe da Team 1 conseguir fazer o plant com o Kurtz ali próximo né então ele se ele tivesse acertado a bala na esche o round poderia ter sido finalizado por equipe da W7M mas a equipe da Team 1 conseguiu recuperar muito bem a vantagem perdida né você vê o pânico trabalhando muito bem ali com seu Warden mas é que na verdade na hora da smoke não funcionou né a gente sabe que smoke tira a visão mas não é parede né o pânico nesse momento aí o pânico tava no meio da smoke mas é o efeito contrário na verdade tava utilizando ali o seu gadget pra conseguir identificar o plant a ideia do pânico era exatamente tentar enxergar o plant no meio daquela smoke toda mas acabou sendo eliminado pelo Lagones e eu acho que aquela bala do Lagones fez toda a diferença porque foi a bala que tirou a vantagem da equipe da W7M fez com que a Team 1 tivesse mais tranquilidade pra garantir a entrada o Kurtz ainda tirou o plant se tivesse menos tempo poderia ter sido muito efetivo só que ainda tinha 47 segundos pra equipe da Team 1 se reorganizar tentar o plant de novo você vê que até mudou o local do plant porque o Kurtz já sabia onde tinha rolado o plant de desativador jogou muito bem agora a equipe da Team 1 6x6 e a partida empatada mais uma vez é isso aí rapaziada 8 é um número mágico aí então pras duas equipes quem fizer 8 vence são aí rounds alternados né Vicky então de fato aí você vê mais uma vez ali a equipe da Team 1 continua no ataque mantém ali os lados né a equipe da W7M continua na defesa depois vai pular os rounds alternados ou seja são dois ataques pra equipe da Team 1 no máximo possível e um ataque apenas pra W7M vamos lá prorrogação né momento tenso pros torcedores aí momento tenso obviamente que aqui a parte também de quem narra né eu acho que é o ápice que é o overtime né a gente adora o overtime chama o overtime inclusive também é o overtime viu eu falei que eu não sei quem nada falei que eu não me surpreenderia e se surpreendeu não então foi só isso que eu falei tá certo a flash tabelada ali pra fazer aquele team play já que teve ali uma defesa adiantada né do Curtis o Curtis tentou buscar essa chumbada ali logo na entrada da escadaria então ali já fez aí logo no momento aquela famosa jogo de flash né a tabeladinha ali que funciona muito bem alemão vai tirando aí toda a parte não reforçada tem aqui o K10 também que já começa aí a tomar o caminho da escada traseira ou seja né zero os bombsites também né então você pode fazer escolha de qualquer um é e eles escolheram exatamente o bombsite lá de baixo que foi o melhor bombsite defendido pela W7M né eles conseguiram garantir aí todos os pontos que jogaram lá no bombsite de baixo vamos ver se vem aí o terceiro tem o Heads ali na marcação vamos ver se ele vai brilhar novamente né o último round que ele atuou aqui buscou uma triple kill e agora aí vem pra cima do Heads pra tentar desafiar na mira e a flash aí rodando pra cima ali do Nesk vamos ver Neskin né Neskin Neskin é outro agora aqui o KDS KDS também na escada traseira esse embate aí é sempre muito perigoso né porque a equipe da W7M também faz os avanços né então ali o atacante não pode ficar totalmente tranquilo é o KDS pode surpreender já tá avançado vem pra cima se não tiver dronagem pode complicar bastante Neskin sacando aí a primária tem Gastox deixado nesse momento 50 segundos pra terminar o round vai tomando um pouquinho de dano expandiu bastante e agora vem pra cima ali pra reconhecer o Heads vai capturando vai tirando informação da equipe da Team One ele vai deixando mais uma vez aí o Gastox pra tentar frear aquele avanço KDS chegando pela escada traseira tem o pânico já tá ali bem ralfado de vida fica com pouca vida KDS pode insistir ali no jogo pra cima do pânico enquanto o Heads mantém a posição 25 segundos vai passando o tempo o jogo vai ficando dramático vem pra cima KDS vem nas costas ele leva o primeiro acaba sendo trocado pelo Heads fica agora em questão quem que vai levar melhor o Alemão já rasga o Heads caiu o Curtis na sequência vem a Team One pra fazer a varredura levou todo mundo sobrando o Pedrinho que tava distante ele vai enfrentando vai tentando dar bala mas ficou sem balas agora bate pra cima no Prefight não conseguiu são 4 jogadores pela frente e o Lagones pra fechar o round T1 à frente 7x6 aqui 7x6 match point agora pros Golden Boys que é pão conseguiram aí realmente virar essa partida e num trabalho muito interessante né a gente falou muito dessa defesa da equipe da W7M principalmente ali na parte da sala da caldeira e do azul dessa vez até com o auxílio do Curtis o Curtis que tava mais responsável ali pela parte da escada da lavanderia dessa vez ele fica no azul pra tentar aliviar um pouquinho essa carga do Hertz sabendo que os jogadores avançariam por ali só que a equipe da Team One também já tinha entendido como é que funcionava essa defesa né eu acho que essa leitura de jogo funcionou muito bem porque você já tinha uma leitura muito forte de que a W7M faria esse trabalho com pânico com Hertz então você vê que o KDS pressiona um pouquinho mais ele consegue avançar agora antes da caída da Team One porque o que aconteceu é a Team One caía e o Hertz e o Pânico conseguiam buscar essas eliminações agora o KDS conseguiu se antecipar buscou o Pânico e por mais que ele tivesse sido trocado pelo Hertz foi nesse momento que rola a caída da Alçapão pra conseguir eliminar o Hertz então o foco da Team One nesse round foi realmente eliminar a dupla Pânico e Hertz que fizeram muito estrago nos últimos rounds que eles conseguiram atacar por ali que é bom 7 a 6 Team One na frente mais uma vez tem agora o match point e a gente vai pro ataque da equipe da W7M como você falou rounds alternados com o Pânico de Shield Play interessante ali vamos ver o que vai rolar agora nesse Shield Play da equipe da W7M a grande dificuldade na verdade nos rounds de ataque da equipe da W7M era o domínio de mapa acho que nesse ponto ali a gente deixou bem claro que pra dominar algumas posições eles estavam perdendo muitos jogadores o Montanha pode ajudar e o Montanha ele pode simplificar essa parada eu acho que nesse ponto no overtime talvez você não espere ali um Shield Play e principalmente as defesas hoje em dia elas estão muito mais enfraquecidas em relação ao Shield Play pela falta de de costume de jogar contra né Vicky então vamos ver como é que esse Montanha pode resolver a parada da W7M e por outro lado também ali como é que vai ser a atuação da defesa da Team One pra tentar tirar esse escudo do Pânico começa aí a movimentação vem ali pela parte do Pânico já puxando a fila ali o Pânico e ele bem colado o que que tá acontecendo nessa que levou o Cards e olha só Lagones na correria total bagunça generalizada chega aí pra cima o Heads vai dando cobertura tem jogador ali atrás e vai tentando investir enquanto agora o seu Heads tá no chão e a Team One vai conseguindo cadê esse double kill já finalizando mais um agora sobrando apenas dois jogadores o Pânico de Shield e o Pedrinho um pouco mais afastado o Pânico tá preso ele tá preso o Pedrinho vai ter que jogar são dois minutos pra terminar o round mas rapidamente já se encontra nesse estado e aí o Pânico deu tudo errado na verdade a tática da W7M viu Vixi não deu tudo errado o Montanha agora tá preso sem ter o que fazer e só tem o Pedrinho ali pra ajudar eu acho difícil a W7M conseguir recuperar esse round ficou bem complicado são quatro defensores da equipe da Team One um minuto e trinta e cinco pra terminar o round tempo tem de sobra mas vai ter que esperar ali o Pedrinho com o seu Ace jogar e o Pânico mais à frente aí pra tentar buscar uma parte do domínio não foi fechada essa posição agora ele chega pra tirar os Guedes defensivos um minuto e vinte agora no relógio o Pedrinho vai tentar invasão vamos ver como é que vai ser essa play aí do Pedrinho né o Pedrinho vai deixando ali o seu Guedes vai abrir o Termo Artável vai deixar mais vulnerável ali a linha de visão da defesa enquanto o Pânico vai percorrendo vai conseguindo com sucesso ali adentrar o Bomb Site agora a passagem o Pedrinho vem na cola dele e é aquele momento que ele precisa buscar algumas eliminações coisa cara tentou enfrentar não conseguiu buscar a eliminação o Pânico agora vai deixando aí uma granada quem sabe buscar o Plante a cobertura do Pedrinho é lá pelas costas chega na sequência a bola pra cima dele e GG Sassu 8x6 a Team One leva o confronto dos desesperados meu amigo que finalzinho de jogo que é pão